Na Jovovi, você tem inovação, compra com satisfação, com aquele descontão, descontão. E o pagamento? No crediário, no dinheiro, no cartão, com aquele descontão, com aquele descontão. E você compra sem preocupação, com aquele descontão, com aquele descontão, descontão. Jovovi é moda, estilo inspiração, com aquele descontão, com aquele, com aquele descontão.